Olá, sou o professor Tatian, professor de matemática. Vamos para mais uma videoaula de matemática, continuando com resolução de questões de matemática de concursos públicos, de concursos anteriores. Vamos resolver a questão 99, que é uma questão de raciocínio lógico-matemático da prova realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no dia 2 de agosto de 2017, cuja banca organizadora foi a VUNESP. Lembrando a todos que está previsto para breve a publicação de um edital para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A banca já está definida, continuará sendo a VUNESP. Então, continuem estudando, acessem as videoaulas do canal do professor Tatian e assistam vários exercícios de matemática resolvidos. Então, vamos para a questão 99, que é uma questão de raciocínio lógico-matemático, informando que raciocínio lógico-matemático não existe uma fórmula para resolução. existe, sim, uma intuição para verificar qual a lei de formação de alguns elementos dado numa sequência. Então, nós temos aqui uma sequência 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, 129. Dá para verificar que tem uma lei de formação, mas fica difícil se vocês não fizeram um treinamento para resolver questões de raciocínio lógico-matemático. Vamos lá para a resolução. Observe que a diferença a partir do segundo elemento é sempre uma potência de 2. Então, 3 menos 2 dá 1. 1 é 2 elevado a 0. Lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Continuando. 5 menos 3 é 2. 2 elevado ao expoente 1. 1 não tem necessidade de aparecer no expoente. 9 menos 5 é 4. 4 é potência de 2. 2 elevado ao quadrado. 17 menos 9 é 8. 2 elevado ao cubo. 33 menos 17. 16. Que é 2 elevado à quarta potência. 65 menos 33. 32. Que é 2 elevado à potência 5. 129 menos 65. 64. 2 elevado à potência 6. Então, esse elemento que está faltando, eu vou chamar de x. Então, x menos 129 tem que ser igual, na sequência aqui, 2 elevado ao expoente 7. 2 elevado ao expoente 7 é 128. Então, x vai ser 128 mais 129, que é 257. Logo, a alternativa letra c. Inscreva-se no canal do professor Katihan. Ative o sininho para receber as novidades do canal. E para aqueles que estão estudando para concursos públicos, acesse a playlist Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo e vejam várias videoaulas de matemática e raciocínio lógico-matemático. Espero que tenham gostado desta videoaula e até as próximas videoaulas.